Bom galera, continuando a nossa viagem aqui que é MT-03, dobrei aqui uma entrada Aracatim 48km, canoa quebrada 54km, Mossoró 150km, Natal 400km Russas é bem aqui, 5km, eu vou conhecer aqui essa estrada, eu já estou furado mesmo Já estou lascado, é Deus no caminho Seja bem-vindo galera, vamos lá Ah, isso é um asfalto Está bom deixar o tanque, viu? Não posso vacilar não, aqui deve O Felipe Lincoln, fraquei tubando, ele fala isso direto O que é que eu vou fazer aqui gente, pelo amor de Deus O que é que eu vou fazer aqui gente, pelo amor de Deus Eu vi as bichinhas hoje, achava o Juan por lá O que é que eu vou fazer aqui gente, pelo amor de Deus Tenho vontade de ir para Russas galera Aí lá, aham 150km, você é louco, eu vou em Russas Se é 5km, você não dá de ideia, volto por aqui Sei lá gente Bora, dá uma olhadinha, 5km, estamos andando Viajar assim contra o som é ruim, viu? Nossa Uma cor vizinha bem de pézinho Não tinha um pé ruja Última bateria, tá cheia Chegar em Russas eu puxo o cabo aqui para ligar no bolso Eu trouxe a casezinha redonda toda Aqui é bacana Eu acho que eu tenho que fazer assim E aí, olha aí Delega Orochi, 300km Caxonhão 140 Luz Longe Caxonhão Carro desse mais de 100km por hora 120km Subtina Telecom Olne Interassen Tio 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 Cheiro bom, galera, de molhado, mato, chá Muito cheiro de 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 chá Oh, sombra boa Muito cheiro de chá Muito cheiro de chá Estava tão calado aqui pensando nas contas que eu nem lembrei que tava gravando Depois de amanhã a parcela da moto Acho que é a sétima já Foi 24 de chá Já é a sétima, já é a sétima, quando eu pagar 14 mil Estou com 3 mil, 5 mil 3 mil, 11 mil, 18 mil, 15 mil, 19 mil 4 mil, 17 mil 4 mil Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Dois pãozinhos de combustível Dois pãozinhos de combustível Desde o meio dia de sentado Já me acho que as pernas E ligar o cabo da bateria Bom galera, continuo no próximo vídeo Daí estamos chegando em Rússes Pra não ficar grande né Fazer outro vídeo só na nossa cidade Obrigado por ter assistido